Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, olha só, tô um pouquinho meio rouco ainda, né? Bem, porque galera, final de semana acabou de acabar, né tropa? E já sabe, né? Final de semana o Alpha já toma aquelas aguinhas amarelas, né bem? Platin! Já bebeu hoje, Platinóvis? Toma água, viu Platinóvis? Se você é de menor, não pode beber. Platin! Bom galera, hoje eu vou tentar fazer aqui no tempo recorde, galera. Tentar avançar na sua bancada e estudar bomba-orne, tá? Lembrando que eu tô no servidor BLOD, tá galera? Servidor oficial BLOD, tá? Então é um pouquinho mais rápido que o servidor padrão, tá galera? Bom, mas vamos lá. Agora são exatamente 3 horas e 20 minutos, tá galera? Já vou mostrar a hora pra vocês ali em cima. Agora vamos indo pro local onde a gente vai fazer a nossa base já farmando, né tropa? Bom galera, eu ia fazer minha base lá naquela... onde o local padrão, né galera? Perto da militar base. Eu acabei mudando agora aqui de local, galera. Eu vou fazer aqui no meio do mapa mesmo pra mim, porque fica melhor, galera. Porque a distância da sala de cartão, quando eu começar a fazer, fica a mesma distância pra todos os lados, né galera? Até porque eu tô no meio do mapa, tá bom? Fazer só o quadradinho aqui, né galera? Que o jogo sempre pede. Vamos tentar avançar essa bancada, galera. E estudar bomba-orne, né? Começar a raidar aí, galera. Em tempo recorde, tá? Lembrando que o mais rápido que eu já fiz até hoje, galera, eu nunca tinha parado pra pensar... Pra tentar fazer isso, tá galera? Pra tentar fazer o mais rápido possível, tá? Pra querer raidar e avançar a bancada. Eu sempre fiz por fazer mesmo, galera. E sempre demora aí em questão de duas horas, duas horas e meia, três horas... Pra poder começar a raidar, tá galera? A partir da hora que eu entro no servidor. Independente, galera, se é servidor padrão ou servidor bloat, tá? Eu sempre demoro em torno aí de duas e meia a três horas pra poder começar a raidar, galera. A partir da hora que eu entro no servidor. Vejo muita gente reclamando, galera, que demora demais pra conseguir peça. Não consegue peça, não consegue avançar a bancada, não consegue estudar bomba óleo. Galera, é o que eu sempre falo pra vocês, tropa. Vocês tem que escolher um local que você não morra, galera. Um local que não tenha muita gente. Por exemplo, galera, esse local aqui perto da Trade Zone. Dificilmente, galera, você vai encontrar alguém, tá? Muito difícil, tropa. Faz um jarvãozinho ali, galera. Upa pra pedra, coloca suas peças. Vai guardando de pouquinho em pouquinho, galera. Logo, logo você já vai ter avançado sua bancada, tá? E não guarda nenhum tipo de peça, galera. É, galera, tritura tudo, bem. Tritura tudo. Até porque no começo do servidor, galera, você não vai ter como fabricar nada, tá bom? Então, tritura tudo, galera. Principalmente aqui no servidor Blood, as coisas são tudo dobro, galera. Então, uma peça que você triturar aqui, que daria 10 peças. Aqui nesse servidor Blood, ele daria, ele dá, no caso, 20 peças, tá bom? Então, é muito fácil e muito rápido você conseguir avançar sua bancada e estudar bomba óleo também, tá? Bem. Infelizmente, galera, o ruim do servidor Blood, tropa, é a questão de hack, né, galera? Tem muito hack no servidor Blood. É muito hack mesmo, galera. Infelizmente, tá infestado, né? E não adianta esperar que o Lash vá fazer alguma coisa, porque pode ter certeza, né, galera? O Lash não vai fazer nada, né, bem? Bom, galera, mas olha só. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, galera. Por exemplo, o local melhor que tem pra você fazer, é... Farmar peça, tá? Ó, aqui, galera, por exemplo, minha base tá aqui, ó. Eu vou fazer esse caminho aqui, tropa. Daqui eu vou pra 3 de zona triturar as coisas e dali eu volto pra minha base. Galera, se você fazer essa rotina, galera, se você fazer esse caminho, tropa, pode ter certeza, dificilmente você vai morrer, galera. Não vai ser impossível, tá, tropa? Uma hora ou outra você vai morrer sim. Porém, galera, ó, agora são exatamente 3 horas e 3 minutos, tá? 3 horas, galera. Vamos ver quanto tempo a gente consegue avançar nossa bancada, estudar bomba óleo e começar a raidar, tá? Ó, já achei a pistolinha. Ah, não, é da minha vida extra, né? Que eu peguei da missãozinha. E o cutelinho, né, bem? Já achei outro aqui também, não vou precisar usar o meu do... Que eu resgatei. Ó, galera, aqui o servidor Bord é esse aqui, galera. Cada galão desse dá 4 peças, né? É diferente do servidor oficial, né, galera? Do servidor padrão. Ó, galera, já cheguei aqui no final. Tô indo lá na 3 de zona igual a triturar. E olha só, tô com 400 e poucas peças, galera. Agora, depois de triturado, vamos ver quantas que deu. 514 peças, galera. É muita peça, bem. Eu, como tenho um planador, galera, já tô aqui no nível 5, praticamente. Vou deixar, então, galera, guardado a engrenagem em chapa de ferro, tá, tropa? Vou triturar só o combustível aqui agora. Ó, lembra, galera? No caminhãozinho marrom, você tritura a peça. E no caminhãozinho azul, é onde tem o refinador de óleo, tá? Então dá pra você fazer as duas coisas. E lembrando, tropa, por que você tem que fazer esse caminho, galera? Porque na 3 de zona, você não morre, tá, tropa? Se você só tem que ter uma máscara. Na 3 de zona, você não morre, tropa. A pessoa pode vir aqui pra atirar em você quantas vezes quiser que você não vai morrer, tá bom? Então, você vem aqui, tritura suas coisas, galera. E pode ter certeza, você vai avançar sua bancada, vai estudar sua bomba a óleo, vai começar a raidar muito rápido, galera. E ninguém vai conseguir parar você, né, bem? Agora, aqui, ó, antes de você sair, galera, banana. Meu, ó, o Núcleo Platinovski. Platin, a bananinha. Tem um outro ali, galera, que é Melancia Fresca, o nome do Platinovski. Ó, já cheguei aqui, galera, já vai upando tudo, ó. Conforme você vai triturando as coisas, galera, você ganha também ferro, ganha estilo, essas coisas, né? Aí você já chega na barra, já vai upando tudo, tá, tropa? Já resgata aqui o 25 estilo, né? É, sobrou um pouquinho, já guarda no gabinete. Já vai upando tudo, tropa, não deixa nada sem upar. Vê se tem mais ferro, ó, tem. Ah, não tinha pegado. Lembrando também, tropa, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, tá bom? Deixa o seu like. Lembrando, tropa, vou deixar o meu Instagram aqui na descrição do vídeo, tá, bem? Então, se você quiser seguir o alfa, é só seguir lá, bem. Beleza. Bom, galera, já triturei de novo aqui, ó. Olha só, galera, agora eu consegui 600 peças, tropa. É muita peça, bem. É muita peça, galera. Em uma viagem que eu dei, galera, 600 peças. Agora eu vou até resgatar minha vida extra aqui, né, bem? Porque já sabe, né, Platinovski? Eu não quero morrer com essas 600 peças, né? A galera toda já tá reclamando de hack de novo no servidor, galera. Nossa, e pior que esse bem, é playhead aí, galera. Ah, mas não é possível. Bom, galera, infelizmente a galera tá toda reclamando de hack de novo aí, tropa. Então é bem provável que o servidor já esteja lotado de hack de novo, né? Vou esperar aqui um pouquinho, galera. Ver se só, ó, já assumiu a pessoa que tava no report. Ah, vamos lá, galera, vamos arriscar. Ó, assumiu mais um. Esse banana e esse Zeus já tava aí, né, tropa? Então eu acho que não tem mais ninguém. Vamos lá, então. Ó, a galera toda reclamando de hack. Olha, aqui tem hack voando com fundação, hack não sei do quê. Ó, aqui, galera. Ó, o hack, tropa. É muito azar, tropa. É muito azar, olha só. Eu chegando perto da minha base já com a 600 peças, galera. E adivinha bem, o alfa deu de cara com o hack, tropa. Nossa, não era pra ter usado a vida extra, tropa. Meu Deus do céu. Não era pra ter usado, galera. Meu pai do céu. Usei a vida extra à toa, né, bem? Não adianta, galera. É hack, tropa. Não tem o que fazer. Pode gastar a vida extra pra fazer o que você quiser. Ó, o cara começou a jogar agora, tropa. Tá 2 horas e 15 minutos. Mas enfim, né, tropa. Vamos lá, vamos começar de novo. Essas são as horas que eu falo pra você, galera. Perdi 600 peças e não desanimei, galera. Já vamos, vou farmar de novo. É questão de minutos, galera. Agora você já consegue farmar de novo. É só mais uma vez que eu tenho que ir e voltar. Aqui, eu já consegui mais... É... 438 peças, galera. Já dá pra mim avançar a minha bancada. Quer dizer, já tá avançada, né? Agora só falta estudar a bomba óleo. Então já vamos estudar a bomba óleo. Já vamos começar a raidar, bem. E adivinha? Vamos raidar a base do hack que acabou de matar a gente. E aí a gente vai recuperar nossas peças. Vai recuperar todo o loot. Vai pegar muito mais, né, tropa. Por quê, bem? Deixa eu só colocar essas coisas pra queimar aqui, galera. Por que que os hacks... Por que que tá tão infestado de hacks, tropa? Porque o Leste tá demorando demais pra banir. Se é que bane, né, tropa. Diz que o Leste tá banindo esses hacks, essas coisas. Só que se tiver banindo, galera... Se tiver realmente banindo... Eu acho que tá demorando demais. Ó, galera. 4 horas e 24 minutos. Ou seja, 1 hora e 23 minutos a gente começou a raidar. Então, galera. Dentro de 1 hora... Deixa eu só fazer isso aqui, tropa. Colocar mais uma porta. Outra dica pra você aí, tá, tropa. Nunca deixe a sua base só com uma porta, assim, ó. Mesmo que seja no início. Isso aqui depois eu vou quebrar, galera. Mas eu tô fazendo isso aqui agora. Por quê? Porque se eu deixar a minha base só com uma porta, tropa... Os caras é muito... Pode acabar dando going... É... Going deck, galera. Que é muito fácil, tá? Ó, já vai fazer aqui perto da minha base. Já vai pro chão, né, bem? Alguém acabou de sair. Tem um loot ali fora? Colocar o gabinete. Quebra, quebra. Platino, abam! Ixi, meu Deus do céu. Não tem nada de loot aqui. Não é possível. Eu quero estel. Estel, steel. O alfa quer steel, platino. O alfa não quer ferro, bem. O alfa quer steel. Meu Deus do céu. Cadê minhas peças? Eu acho que essa aqui é a base do hack, tropa. Quer dizer, o jarvan do hack, né? Bom, eu vou montar pra vocês. Por que que tem tanto hack no leste, tropa? Porque o leste demora demais pra banir. E o que que acontece, galera? Os caras entram com o hack. Mata todo mundo do servidor. Faz uma base pequenininha, tropa. E daí mata todo mundo, galera. E enche a base de loot, né, tropa? Porque o loot dos outros, né, galera? Matando os outros com o hack. É muito fácil de matar, né, galera? Então o cara enche a base dele de loot. E depois, galera, ele entra... Quando ele for banido, ele vai jogar até no dia que ele for banido, galera. No dia que ele for banido, ele entra com a conta principal, tropa. E aí, ele vai tá lá com a base dele full loot, né, tropa? Então, é muito complicado, né, galera? Infelizmente, esse tipo de coisa sempre vai existir, galera, em qualquer tipo de jogo, tá? É, infeliz... Bom, então, galera, vamos lá. Ó, já consegui avançar minha bancada. Já estudei a bomba ordem. Já comecei a raidar. E agora, galera, já fiz mais uma vez ali, ó. Consegui mais um pouquinho de peça. 500 e poucas peças. Eu já vou aproveitar também, galera. Já vou comprar o pó branco, tá? Que é o explosivo, né, galera? Ixi, nossa, só tanto de plástico novas aqui. Mas, ó, se eu morrer aqui não vai ter importância. Ah, não tem planador ainda. Não dá pra guardar o combustível, ó. Pronto, galera. Uma hora e vinte treinos, uma hora, né, tropa? Uma hora. Consegui avançar a bancada, estudar a bomba óleo e começar a raidar e comprar o pó branco. Valeu, tchau, obrigado, fui!